Tá me olhando com cara de quem quer E eu querendo sua boca e minha boca Assim eu fico louco Pra te deixar bem louca E se tirar o fôlego É hora da mão boba passear Vem cá prova Eu vou te dar um beijo e a gente se envolve Vou deixar lá Se não gostar do beijo você me devolve Vem cá prova Eu vou te dar um beijo e a gente se envolve Vou deixar lá Se não gostar do beijo você me devolve Tudo indica que essa pegação termina em love Tá me olhando com cara de quem quer E eu querendo sua boca e minha boca Assim eu fico louco Pra te deixar bem louca E se tirar o fôlego É hora da mão boba passear Vem cá prova Eu vou te dar um beijo e a gente se envolve Vou deixar lá Se não gostar do beijo você me devolve Vem cá prova Eu vou te dar um beijo e a gente se envolve Vou deixar lá Se não gostar do beijo você me devolve Tudo indica que essa pegação termina em love É pra balança Vem cá foi